Olá, Diálogos, qual caminho seguir? Seguindo os passos de Jesus através das cartas de São Paulo. Quem nos ajuda? Padre Francisco Albertin, ele que é da paróquia São Judas Tadeu, da cidade de Passos, Minas Gerais. Ele está aqui conosco essa semana nos ajudando a descobrirmos os passos de Jesus nas cartas de São Paulo. Padre Francisco, nós estamos vivendo 15 anos do documento de Aparecida. Esse documento de Aparecida, ele nos traz uma espécie de um chamado, né? Somos discípulos e missionários de Jesus. Como exemplo de Paulo, nós podemos, então, anunciar Jesus de um modo diferente, de um modo novo, de um modo apaixonante? Padre Mauro, aqueles que nos acompanham no programa Diálogos, é muito importante isso que foi colocado, né? Os 15 anos de documento de Aparecida. E tem lá, né? Na visão geral do documento, quando a Cresce entra lá no número 10, que todos os batizados, todos nós somos batizados, somos ungidos, nós somos convocados, convidados a sermos discípulos missionárias, discípulos missionárias, é muito importante, tanto o trabalho do homem quanto o trabalho da mulher dentro da igreja, do missionário e da missionária. E Paulo, ele é apaixonado por Jesus Cristo, ao ponto de dizer, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Gálatas, Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então, é muito importante saber isso, de um modo apaixonado. Nós passamos pela pandemia, isso deu uma esfriada, então nós precisamos aquecer. Na verdade, eu diria, sim, que a nível de igreja, nós precisaríamos reinventar um novo modo de ser, um novo modo de agir, um novo modo de anunciar Jesus Cristo. E Paulo, ele foi apaixonado mesmo por Jesus Cristo, ao ponto de dizer, não interessa fome, não interessa frio, não interessa cansaço, não interessa nada. Para mim, depois que eu conheci Jesus Cristo, tudo se tornou para mim um lixo. Paulo coloca exatamente isso. Então, falta isso em nós, muitas vezes, cristãos. Nós estamos precisando aquecer o nosso coração da chama do amor de Deus, do Espírito Santo. Nós precisamos, sim, diríamos assim, sermos apaixonados. Quando você está apaixonado, você faz coisas, realmente, que o seu coração, no momento, coloca para você. E muitas vezes, nós somos um pouco radicais, muitas vezes, somos um pouco frios, um pouco calculistas, eu diria. E Paulo nos ensina exatamente o contrário. Nos ensina a ir além. E Paulo, ele era um pouco místico. É uma coisa muito importante. Ele entendeu Jesus Cristo, muitas vezes, pelo seu coração. Quando ele tem uma visão de que a Macedônia precisava da evangelização. Ele, então, vai para a Macedônia, vai para a região da Caia, vai para a região de Filipos, vai para a região de Corinto. Então, ele soube entender com o coração. E nós, também, deveríamos analisar a nossa vida. Será que eu estou sendo um bom cristão? Uma boa cristã? O que São Paulo tem a nos ensinar? Aquilo que o Senhor colocou no começo, Padre Mauro. E com a palavra, muito bem, apaixonar. Apaixonar por Jesus. Nos deixar recomeçar. E, de uma certa forma, isso nos leva a ter novos caminhos. E Paulo descobriu esses novos caminhos. Paulo, de uma certa forma, com as suas cartas, Ele nos ensinou como fazer, como agir para, verdadeiramente, que Jesus Cristo seja querido e amado, nada mais. Ele vai dizer, eu me glorio, mas somente na cruz de Jesus. Paulo, o grande missionário, a quem devemos muito. Porque, se nós sabemos um pouco de Jesus, é porque Paulo colocou a sua mão e levou a proposta de Jesus para fora daquele mundinho que iniciava o cristianismo. Ele teve coragem, coragem de anunciar. E teve essa coragem porque foi apaixonado por Jesus. Um coração apaixonado que deixa a gente apaixonado também. Que bom a gente poder mergulhar nos passos de Jesus a partir da experiência de Paulo. Obrigado, Padre Francisco, por estar aqui conosco. Mas obrigado mais ainda pelo Senhor nos traduzir essas cartas de São Paulo de modo apaixonado. Leia que você vai gostar. Tchau!